Sabemos que os animais e plantas sofrem pequenas mudanças no decorrer de suas descendências. Essas mudanças geralmente ocorrem abaixo do nível taxonômico das espécies, o que podemos chamar de microevolução. Porém, a teoria da evolução especula que mudanças maiores podem acontecer quando pequenas mudanças são acumuladas no decorrer de milhões ou bilhões de anos. Mudanças essas capazes de transformar peixes em anfíbios, anfíbios em répteis ou répteis em pássaros. E quando cobramos dos evolucionistas as provas de todas essas mudanças, eles alegam que elas ocorrem gradualmente no decorrer de milhões ou bilhões de anos. E por isso não podem ser observadas ou repetidas em laboratório. Mas a grande verdade é que quando comparamos fósseis que supostamente possuem milhões de anos com os animais atuais, notamos que eles não sofrem mudanças visíveis, nem mesmo quando passam milhões ou bilhões de anos evoluindo. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de animais que são idênticos aos fósseis que alegadamente possuem milhões de anos. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês. 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 E aí 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 E aí